Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal e finalmente está no ar o Desafio da Vela! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Alisha, sou terapeuta holística e atuo principalmente com a terapia tântrica. Para quem já me acompanha há mais tempo, já sabe do Desafio da Vela, já colocou em prática e compartilhou com a gente também, mas como todo dia tem gente nova chegando, tinha muita gente curiosa para saber o que é esse Desafio da Vela. Então hoje eu resolvi gravar, compartilhar para vocês e não se preocupe que eu vou deixar salvo, tanto aqui no canal do YouTube quanto no IGTV, lá no meu Instagram, para você poder curtir e compartilhar com os seus amigos. Como que surgiu o Desafio da Vela e o que se trata? Bom, foi uma conversa que eu tive com um colega profissional da Arsexologia, que é o Marco. Beijo para você, Marco! E nessa conversa ele trouxe para mim, né, que ele sempre dava uma dica para os seus pacientes, principalmente aqueles que sofriam de disfunções sexuais, né, de acender uma vela durante a relação sexual e tentar manter o mesmo ritmo que a vela ia queimando no seu sexo também, prolongando o tempo de sustentação ali da relação sexual e também trazendo benefícios, né. Juntando ali com o meu conhecimento da técnica tântrica e também a minha experiência de atendimento, eu transformei essa conversa numa espécie de desafio para trazer aqui agora para vocês, compartilhar essa dica, essa informação com o máximo de pessoas possíveis, trazendo cada vez mais benefícios e melhorando a nossa qualidade de vida sexual. Do que se trata esse benefício? Você simplesmente vai acender uma vela durante a relação sexual e vai praticar o sexo no mesmo tempo que durar a vela para queimar. E calma que tudo isso já vai fazer sentido, né. Então, para fazer esse desafio, você simplesmente vai precisar de uma vela tradicional, né, de tamanho tradicional, não inventa de comprar uma vela de sete dias, senão esse desafio vai se tornar impossível de ser praticado, né. Inclusive, ali no modo iniciante, você pode quebrar essa vela pela metade, né, acende ou apenas uma vela para simbolizar ali esse desafio e é muito importante que o seu parceiro ou sua parceira saiba o que significa ali a vela e a essência do desafio da vela também, tá. Ou você pode usar a vela como uma espécie de decoração para o seu quarto, para o ambiente. Assim como eu decorei também o meu quarto, eu já postei para vocês aqui nos stories, já deixei salvo ali nos destaques do meu perfil, tá. Para vocês verem como deixa o ambiente muito mais marcante, mais envolvente, já usa todas as dicas de quem é meu inscrito e já conhece, que é a playlist. Dando opções de músicas mais sensuais, mais calientes, para que você possa também seguir o ritmo da música, conduzir ali a velocidade do seu sexo, né. E também a preparação do ambiente em questão de iluminação, tá. Então, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, acompanha para você também acompanhar essas dicas diárias. E tem algumas regrinhas para esse benefício surgir, né. Então, a primeira dela, o seu sexo, ele precisa durar ao mesmo tempo que a vela dura para queimar. E calma, a intenção não é ser um desafio, assim, impossível e artificial. Ou seja, simplesmente praticar o sexo enquanto a vela queima. A intenção não é que o seu sexo se torne algo maçante, desgastante, até mesmo dolorido, né. É totalmente pelo contrário. A gente quer que você enxergue a essência, né, simbólica ali da vela. Ou seja, a gente quer que o seu sexo, ele dure no mesmo ritmo que a vela leva para queimar a chama, que é um ritmo lento, né. E também que a qualidade, a intensidade do seu sexo seja tão quente, tão ardente também, quanto a chama da vela. Então, quando você entende o que que significa, né, o símbolo da vela no sexo, é justamente isso. A gente quer que você jogue fora tudo o que você aprendeu sobre o que é praticar sexo. Tudo o que você aprendeu em filme pornô, tudo o que você aprendeu na internet, tudo o que você aprendeu conversando sobre sexo, joga fora. Através desse desafio, a gente quer te reeducar sobre o que é praticar o sexo e o que que é bom para o homem e para a mulher, né. Então, a partir desse desafio, quando você diminui, né, a velocidade do seu sexo, ou seja, nada de ligar o modo britadeira ou velocidade 5 do creio, quando você diminui o ritmo da relação sexual, você vai perceber que ela dura mais tempo, né. E você começa a dar mais valor para os pequenos detalhes. Então, você começa a valorizar mais o beijo na boca. Quantos casais fazem sexo hoje em dia que nem beijo, mas de língua, né. Você vai valorizar mais a troca de olhar, seja o olho no olho, seja o olho nas curvas do seu parceiro, da sua parceira também. Então, o contato visual vai voltar a existir. E como você precisa ter mais tempo de sexo, você vai ter que usar e abusar da sua criatividade para aumentar as suas preliminares. Por isso, também vai demorar mais tempo para você ir para a penetração. Obviamente, se você for direto para a penetração, o seu sexo não vai passar de 10 minutos, né. Então, quando você prolonga esse passo a passo, você percebe que você começa a valorizar detalhes, olhar para o sexo de uma maneira diferente e vai aproveitar mais o seu sexo a cada minuto que passa. Porque você não vai estar mais igual um cavalo cego, simplesmente vidrado, encantado e com o único objetivo de chegar ao clímax. O clímax vai se tornar uma consequência da sua relação sexual, enquanto a vela está ali queimando, entendeu? Então, de repente, você vai sentir, perceber que o seu sexo começou, em vez de durar 10, 15 minutos, ele começou a durar 30, 40, 1 hora, às vezes até mais do que 1 hora. E não fique triste se de primeira você não conseguiu cumprir o desafio. Como eu falei, a gente já vem cheio de vícios, de script, né, de começo, meio e fim, de como é praticar sexo. Então, às vezes é um pouquinho difícil realmente a gente se desarmar de todos esses costumes, tá? É um desafio a longo prazo, quanto mais você pratica, mais benefício você traz. E os casais vão sentir muito que vai melhorar a intimidade, a afinidade, a conexão, o desejo, a excitação, ou seja, a qualidade do seu sexo, ele vai assim, explodir, vai melhorar incrivelmente, tá bom? Como eu falei, a vela é um símbolo desse desafio, interessante é você entender a proposta dele, tá bom? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários, se você colocou em prática esse desafio, se você teve alguma dificuldade também, comenta aqui pra gente saber, poder conversar sobre isso pra tentar melhorar cada vez mais. Não me manda por DM, deixa aqui nos comentários, e óbvio, não se esqueça de tirar aquela foto da vela antes ou depois do sexo, compartilhar com a gente, seja no seu feed, nos seus stories, me marca, e a foto sim você pode me mandar por DM, e eu vou compartilhar aqui pra todo mundo ver, a gente poder dar risada, conversar sobre esse desafio e evoluir juntos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, não se esqueça, curta, compartilha com seus amigos, quanto mais pessoas sobrarem esse desafio, mais pessoas vão se tornar feliz na sua vida sexual. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.